Vamos fazer a aplicação de oleato de monoetanolamina no hemangioma de língua. No exame físico intrabucal, podemos observar em dorso de língua na região posterior, lado esquerdo, um aumento de volume de cor arroxeada. É uma bolha maior que 3 mm de conteúdo líquido. Nessa pressão, podemos observar o entumecimento desta bolha contendo sangue no seu interior. Bem característico de um hemangioma, que pode ser considerado um amartoma ou até mesmo uma neoplasia de vasos sanguíneos. Língua variposa. Dá um zoomzinho desse. Neste momento, realiza uma manobra de semiotécnica conhecida como diascopia ou vitropressão. Se o seu tamanho ou cor forem alterados, temos uma diascopia positiva, característica de hemangioma. Para isso, a gente vai usar a seringa de insulina. Vamos preencher um pouquinho só com oleato de monoetanolamina. Vamos quebrar. O líquido aqui é mais oleoso, ele é mais denso, então ele vai subir devagar na seruga. E o que sobrar, você descarta. Vamos tirar o excesso de bolha de ar. E olha a quantidade pequena que a gente vai usar para o tamanho da lesão. Que tamanho da lesão? Vamos mostrar. Mostra aqui. Aqui está o hemangioma. Você segura a língua, o Ronaldinho. Aqui, olha. Então a gente vai fazer uma punção praticamente vertical. Aspirar um pouquinho. Veio o sangue, injeta. Porque aí mostra que a gente atingiu bem o interior do vaso. Ardeu? Doeu? Não? Que bom. Agora a gente só faz um pouquinho da compressão, da hemostasia. Podem voltar para cá. E agora a gente vai dar um prazo de uma semana para avaliar a lesão. Como é que ela ficou. Às vezes precisa de uma, duas ou três aplicações para regredir, para diminuir o tamanho da hemangioma. E assim evita com que ela tenha o risco de ocluir em cima da hemangioma e sangrar de forma abundante. É isso aí. Dica aqui do canal Clinicando. Nos acompanhe. Obrigado com a imagem. Você está gravando ainda? Com a imagem de Tamara. Se mostra, Tamara. Mostra você. Oi. É isso. Acompanhando Nelly e Ronaldinho. Grande Ronaldinho. Nos auxiliando. Muito bem. Então é isso.